Olá pessoal, aqui é o canal do Paz do Riet, saiu o vídeo no canal do 7 Minutos, o rap do Capitão América, o primeiro vingador, então vamos lá, em 1, 2, 3, já! Gabriel Rodrigues 7 Minutos Sidney Scassio nos pides Quando o mundo estiver em perigo Todos já sabem a solução Coloco o escudo em minhas mãos É que eu preciso ser forte pra poder lutar como as trevas Não armas, é sim homens que vão vencer essa guerra Um homem de outra era, protetor da terra Capitão América Sei como é ser capaz, como é ser rejeitado, como é se sentir pequeno, sempre ser rebaixado, mas vai se tornar um herói, você não pode ser o mais fraco, na guerra é a coragem que te transforma em um super soldado Só prova que a mente de uma pessoa normal, pode transformar um sonho em algo real, que no fim o bem sempre vai derrotar o mal, e que o humano pode sim se tornar um herói nacional A medalha de ouro vai pra aqueles que merecem Não posso só observar as pessoas morrendo Homens se sacrificam enquanto as guerras acontecem Então eu não tenho direito de fazer medo Eu já apanhei muito E me levantei de novo Não sabendo e sujo Na água ou no fogo A cada segundo Aguento mais um soco Eu sou Steve Rogers Posso fazer isso o dia todo O soro me deixou forte Tô sentindo dor Não preciso de sorte Não tenho o meu valor Na vida ou na morte Seja como for Eu me orgulho de ter sido o primeiro humilhador Quando o mundo estiver em perigo Todos já sabem a solução Coloquem o escudo em minhas mãos É que eu preciso ser forte Pra poder lutar com as trevas Não armas e sim homens Que vão vencer esta guerra Um homem de outra era Protetor da terra Capitão americano Quando o mundo estiver em perigo Todos já sabem a solução Coloquem o escudo em minhas mãos É que eu preciso ser forte Pra poder lutar com as trevas Não armas e sim homens Que vão vencer esta guerra Um homem de outra era Protetor da terra Capitão americano Mesmo quando achei que meu melhor amigo Tinha morrido de um subquim Que tava vivo consumido pelo mal Mesmo quando esconde que quem matou os pais de Tony Stark Forma de soldado infernal Deservei meus ideais Seja como escudo Defende meus valores pra proteger todo mundo Não temos tempo pra perder o universo Sem ameaça Tô na linha de frente pra defender nossa raça Segurei a manobra do infinito Contra da minha força Tanto sente a fúria de um exército De um homem só Ao instalar de dentro Sinto vazio pela primeira vez na minha vida Que meus amigos virarem pôr Meu trabalho é salvo abastecimento de pessoas Possíveis Às vezes não significa salvar a todos Mas se eu não souber conviver com isso Talvez ninguém seja salvo no final desse jogo Quando o mundo estiver em perigo Todos já sabem a solução Coloquei um escudo em minhas mãos É que eu preciso ser forte Pra poder lutar com as trevas Não armas e sim homens Que vão vencer esta guerra Um homem de outra velha Protetor da terra Capitão América Um homem de outra velha Protetor da terra Capitão América Acabou Acabou Cara Mandou muito bem Naquela parte rápida Foi muito foda E ansioso de novo Cara Os Vingadores Tomara que chegue logo Esse filme Cara Que Vai ser foda Então Deixa seu like Compartilha Inscreve no canal Ligue na descrição O vídeo aparece na tela Vai lá confere E até o próximo E atos